Meu nome é Leandro Ato, sou ex-atleta de futebol, hoje como treinador, passei por Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, entre outros. E eu acho que todo ex-jogador de futebol é um peladeiro. E eu adoro jogar pelada, curto, às vezes jogo com meus filhos, jogo com os amigos. E tem uns fatos curiosos que acontecem nas peladas. Como eu fui um volante, eu chego na pelada, o pessoal quer me botar como volante na pelada. E todo peladeiro gosta de jogar na frente, quer fazer gol. E comigo não é diferente. Então, chega na pelada, tem sempre aquela briga. Pô, vai jogar onde e tal? E eu já começo a jogar lá na frente, querendo chutar pra gol, fazer gol, dar uma caneta, que é importante na pelada. E às vezes é essa confusão, né? O pessoal pensa que eu vou jogar na frente, sabe, protegendo ali o gol. Mas é um fato curioso que eu acabo me divertindo. Depois que eu faço meus golzinhos, quando eu tenho minhas canetas, eu volto lá pra trás pra jogar, pra ajudar o time também. É mais ou menos por aí. Um abraço a todos. Não perca todos os sábados no gol, a pelada como ela é.